Bom dia, galera. Tudo bem? Sou o Breno, né? Estamos aqui de novo com mais uma aulinha aí de projeto e análise de algoritmos. Hoje, continuando, então, a estudar os nossos algoritmos de ordenação. Semana passada, nós focamos os algoritmos de ordenação que divide a reis em segmentos. Hoje, nós vamos focar numa outra categoria de ordenação, que é o que faz a permutação, a troca dos elementos de uma rei que encontra-se desordenado. É uma aula gostosa, tranquila, além de aprender quatro propostas, né? Quatro projetos de algoritmos de ordenação, nós iremos, então, fazer uma análise para identificar qual é o melhor, né? Qual que é o tempo, o cálculo do TDN para esses algoritmos. Então, o foco da aula de hoje são os algoritmos de ordenação de troca e que nós vamos estar aprendendo o Bubble Sort, o Shake Sort, o Combo Sort. Todos eles, Shake e Combo é uma variação do Bubble Sort. E, por último, um dos melhores, se não o melhor algoritmo aí de ordenação que a gente tem, que é o Quick Sort. Eu, particularmente, gosto muito da proposta dele, mas também gosto muito de um que nós vamos aprender na semana que vem, que é o Hip Sort, que usa a ideia da árvore, né? Para fazer a ordenação de um Hip, mas deixo para a semana que vem. E aí, é claro, a gente vai ver alguns exemplos práticos. Então, recapitulando, na semana passada nós vimos as ordenações por inserção, que era caracterizado aí pelo princípio em que a gente dividia o array em segmentos, geralmente dois segmentos, um que a gente já considerava ordenado, o outro que a gente considerava o array a ser ordenado. E, a partir de iterações que a gente ia desenvolvendo, a gente buscava um elemento do array não ordenado para ser inserido na sua posição correta do array ordenado. E, sempre aumentando de um em um esse array ordenado. Os três métodos principais aí que tem, que nós estudamos na semana passada, era o de ordenação direta, o insertion sort, que nós já estávamos estudando desde o início do ano, em que ele aí, no seu pior caso, tem uma complexidade quadrática, n elevado a 2. Aí, fizemos uma proposta de melhoria para o insertion sort. Então, ao invés de procurar o elemento correto para ser inserido o elemento para ser inserido na posição do array ordenado, do segmento ordenado, aí, eu acho que, linearmente, a gente fazia uma busca binária, que tem uma complexidade logarítmica, que nós já tínhamos aprendido. E aí, então, a complexidade desse novo método de ordenação, ele ficou algo em próximo de LG de N-1 fatorial, que é bem próximo do quadrático. E depois nós trabalhamos com o shell sort, uma proposta diferente, inovadora, mas com a mesma característica de dividir em segmentos, só que a ideia aqui do shell sort, quem lembra, ele pegava o array e quebrava em mais do que dois segmentos. Em dois, em quatro, em oito, sempre em segmentos com um número que seja a potência de dois. Aí, para cada segmento que ele quebrava, ele fazia a ordenação direta naqueles segmentos e depois ele ia para uma próxima interação quebrando sempre os segmentos que você tinha sobre dois, até ter um único segmento e fazer a ordenação direta naquele único segmento. É um método muito difícil de encontrarmos aí a complexidade, tanto que se trabalha com conjecturas, o Knuth propôs duas conjecturas. Então, ele está dando algo em ordem de N elevada a 1,25 ou N elevada a LG de N sobre 2. Bom, agora nós vamos aprender, então, os métodos de ordenação por troca, mas precisamos caracterizar, então, como que funciona esse método de ordenação por troca. Então, a ideia é fazer permutação dos valores de um array para buscar a ordenação do mesmo. Então, a gente vai comparando sempre os elementos de um array e vai trocando quando for o caso. Existem vários métodos que aplicam essa ideia de ordenação por troca. Os dois principais, o Bubble Short e o Quick Short. Mas nós vamos aprender também o Shake e o Comb de uma maneira mais simplista, porque eles são variações do Bubble. São melhorias para o Bubble. Inclusive, o Bubble nós vamos ter duas ideias. Uma que é a sua proposta inicial e uma melhoria que já traz ganhos para o algoritmo inicial. Bom, então, vamos começar o estudo. Eu vou sempre, então, a partir de agora, apresentar a ideia. A gente aplica um exemplo prático. Vou deixar a resolução de um exemplo para vocês tentarem resolver de casa. E a gente faz a análise. Isso para todos eles. Para a gente não ficar com aulas tão extensas, então, eu vou sempre resolver uma única ordenação e deixo um exemplo para vocês. E depois vocês praticam com o exercício que eu vou estar deixando no final da aula. Esses exercícios, eles estão bem tranquilos, tá? Até porque sempre a proposta dos exercícios de ordenação é vocês implementarem um algoritmo, que eu já vou estar ensinando em sala. Por isso que é muito importante vocês entenderem os algoritmos e não simplesmente copiar e colar para ganhar nota, tal, dando-se nota, né? Acho que a proposta principal é a gente pegar o fim da coisa, né? E o outro exercício sempre vai ser para vocês aplicarem em um caso, né? Então, vamos tentar entender o tal do bubble sort. Bubble é bolha, né? Muito bem. Sort é ordenação. Então, ordenação pelo método de bolha. Então, esse método vai efetuar tantas varreduras no array, quantas forem necessárias, comparando os pares consecutivos, para deixar sempre os pares consecutivos em ordem. É um método muito simples, muito trivial, só que ele é muito lento quanto à ordenação. O nome de bolha, ele vem por quê? Porque a ideia é a seguinte, imagina que a gente vai ter o array e a gente vai sempre levar para a última posição do array, comparando os pares ordenados, o maior elemento. Então, é como se fosse aquela bolha maior que está se deslocando mais rapidamente, ao olhar para o dopo do copo, vamos dizer assim. Então, por isso que tem essa ideia do nome de bolha. O algoritmo básico, o processo básico para essa ordenação, então, primeiro, em cada passo, cada elemento é comparado com o próximo. A gente compara um elemento com o próximo, um elemento com o próximo. Se eles não estiverem em ordem, ou seja, o elemento i mais 1 for menor do que o elemento i, a gente faz a troca deles. E a gente vai fazer isso até levar o maior elemento para a última posição. Aí, a gente vai fazer de novo, agora desconsiderando o último elemento, porque nós já ordenamos, já levamos a bolha maior. Agora, ele vai ter que levar a segunda bolha maior. Essa é a proposta, essa é a ideia. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue praticar esse tal da bolha. Temos um array aqui com oito elementos, não está ordenado. A gente vai comparar pares consecutivos, da esquerda para a direita, para tentar levar o maior elemento para a direita, aplicando, então, essa proposta do bubble sort. Então, eu estou deixando aqui a resolução da primeira iteração, mas vamos fazer com calma esse exercício que a gente já tem em sala, né? Então, a gente vai comparar 44 com 55. 44 é maior do que 55? Não, então não troca. Agora, 55 com 12. 55 é maior do que 12? É, troca os dois. Agora, compara. 55 com 42. 55 é maior do que 42? É, troca os dois. Então, está vendo que aqui na frente eu estou falando quem? A gente está comparando. E quando tem a troca ou não tem a troca, né? Então, trocamos. Aí, agora a gente vai comparar o 55 com o 94. Não é maior, não troca. O 94 com 18 é maior, troca. 94 com 6. 94 é maior, troca. 94 com 67. 94 é maior, troca. Então, nota que aqui a gente teve várias trocas por conta dos deslocamentos dos maiores elementos, mas no final da primeira varredura, a gente tem a maior bolha. Nós temos o maior elemento no final do array. O que nós temos que fazer agora? Vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer desconsiderando esse maior elemento. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver. 44 com 12. Devemos trocar, porque 44 é maior do que 12. 44 com 42. Devemos trocar também. 44 com 55. Não precisamos trocar, porque o 55 é maior do que 44. 55 com 18, devemos trocar, 55 com 16, devemos trocar, 55 com 16, devemos trocar, 55 com 67, não precisamos trocar. 67 já estava na sua maior posição, se manteve, mas nós já fizemos algumas trocas para já ir aproximando os outros elementos aqui das suas posições corretas. Muito bem, então, no final da segunda varredura, nós temos o segundo elemento maior aqui na direita. Vamos para a terceira varredura. Terceira varredura. 12 com 42, não precisamos trocar. 42 com 44, não precisamos trocar. 44 com 18, trocamos, porque o 18 é menor que 44. Então, está feita a troca. 44 com 6, devemos trocar, porque o 44 é maior do que 6. 44 com 55, não precisamos trocar. No final das contas, agora a gente já tem o terceiro maior elemento levado para a direita. Então, a gente vai tendo os elementos ordenados aqui no final do nosso arreio. Muito bem, vamos continuar. Agora, até o 44, até o elemento que a gente estava a menos 1. Então, vamos lá. 12 com 42, não troca. 42 com 18, troca. Está feita a troca. 42 com 6, troca. Está feita a troca. 42 com 44, não troca. Já temos aqui o quarto elemento ordenado certinho. Vamos fazer para mais uma varredura. Quinta varredura. 12 com 18, não troca. 18 com 6, troca. 18 com 42, não troca. Feito. Sexta varredura. 12 com 6, troca. O 6 é menor que 12. 12 com 18, não troca. 18 já agora é o maior elemento. Agora, nós só temos 2. 6 com 12, não troca. 12 já é o maior elemento. Temos um único elemento aqui, considerado ordenado. Ou seja, no final do sétimo passo, nós temos aqui, pelo método da bolha, a ordenação proposta. Muito bem, ele não é difícil, está vendo? Ele é super tranquilo. Sempre vai fazendo permutações, por isso está nessa categoria de algoritmos de troca. Vai sempre deslocando o maior elemento para a direita, a nossa bolha. E depois ele vai fazendo, repetindo o processo até o elemento menos 1. Aqui nós temos o algoritmo, já em C, aproximado em C. Nota que eu chamei de ordena bubble sort, estou passando apenas o elemento array que eu quero ordenar. Poderia estar passando a quantidade de elementos do array, mas aqui no nosso caso estamos considerando que a quantidade de elementos do array é esse elemento max, da mesma forma que a gente fez na aula importante, na aula anterior. Esse aqui é um algoritmo muito importante. Então é importante entendê-lo. Esse for de fora, ele está considerando o quê? Aqueles deslocamentos, sempre que a gente vai estar considerando que está levando o maior elemento para a direita. Então nota que ele vai do max menos 1, que é n menos 1, a quantidade de elementos do nosso array menos 1, até o j igual a 1. Então ele vai sempre pensando na quantidade de elementos ordenados, a serem ordenados. E o for de dentro é da esquerda para a direita até o elemento que eu quero comparar. Da esquerda para a direita até o elemento que eu quero comparar. E ele compara o vete de i com o vete de mais 1. Se o i, que é o anterior, for maior do que o vete de mais 1, ele efetua a troca. É só isso. Assim, sem pensar muito, no pior caso aqui, a gente tem n e aqui a gente tem um j valendo n. Então a gente pode perceber que ele é um algoritmo não tão bom, não tão rápido. Ele é quadrático. Nessa versão dele, na verdade, ele vai ser quadrático sempre. A gente pode melhorar. Nós vamos melhorar, mas ele é quadrático. Muito bem. Aqui, então, é a simulação que eu gostaria de deixar para vocês fazerem em casa. Então nesse momento eu peço para vocês pausarem o vídeo aí, né? Ou depois retomar, tentar ordenar esse array com o método da bolha. E a resposta para isso está aqui embaixo, né? Nesse array, vocês vão perceber que vai chegar um momento. Notem aqui, se eu não me engano. Esse momento aqui. 12, 25, 33, 37, 48. Que ele já vai estar na sua posição ordenada. Mas a gente vai continuar comparando sem fazer troca nenhuma. Percebe? Então isso daqui talvez seja um indício de melhoria que a gente pode fazer para o bubble search. Na hora que ele fizer uma varredura e não fizer troca nenhuma. Quer dizer, aqui a gente já pode parar. Porque o nosso array já está ordenado, o cara para. Então, vamos propor essa melhoria. Então, existem várias melhorias que a gente pode fazer para o método da bolha. Uma técnica óbvia para melhorar consiste em manter uma indicação informando se houve ou não a ocorrência de troca. Para determinar precocemente o término do algoritmo. Então, isso daqui não precisa fazer na prática, né? Porque ele é bem óbvio. Olha, eu varri o array e não teve troca nenhuma, eu já vou parar. Mas pensando em algoritmo, a gente pode criar uma variável de controle. Uma troca que está sendo igual a 1. Notem que a essência do bubble short está igualzinho. Ele vai ter dois for, um for, que considera a quantidade de elementos que eu vou estar jogando para a direita. O for de dentro, ele vai da preposição 0 até o j, né? Que é sempre desconsiderando o último elemento ordenado. Só que agora, a condição de controle aqui do for de fora é que ele vai ter que continuar fazendo enquanto eu estou fazendo troca. Então, nesse primeiro momento que ele entrar, eu tenho que fazer, porque a troca é igual a 1. Só que na hora que ele entrar dentro desse for, eu vou zerar a troca. Vou colocar que a troca é igual a 0. Porque agora, a partir de agora, eu quero saber se na hora que eu estou fazendo a varredura, eu vou ter alguma troca. Resumindo, ele vai deslocando para a direita. Se acontecer de ter a troca, ou seja, o vete de if é maior do que o vete de mais 1, ele faz a troca e muda o valor da troca. Se ele fizer isso, na hora que ele vai terminar a varredura e ele for continuar aqui, como a troca é igual a 1, ele vai continuar fazendo o bubble short. Se ele não entrar em nenhum momento dentro desse if, quer dizer que a gente fez uma varredura sem fazer troca nenhuma. Então, essa troca é igual a 0, a gente já melhorou o bubble short simplesmente colocando essa variável de controle, parando ele antes aí no tempo. Bom, na essência, no comportamento assintótico pior caso, fica claro que ele continua sendo quadrático, porque a gente tem dois forças para ele. Alguém me ligando aqui, mas agora é hora de gravar a aula. Mas, assim, fica muito claro que a quantidade de trocas vai melhorar bem, né? Principalmente se a gente já estiver próximo aí de um algoritmo, de um array ordenado. Se a gente já estiver com um array próximo do ordenado, a gente não vai ficar fazendo aquelas comparações, nada disso, né? Então, ele traz uma melhoria. Muito bom. Então, pontos importantes para a gente destacar aí, considerando o bubble short. Ele é simples de entender e implementar. A desvantagem dele é que, na prática, ele tem execução bem lenta, comparada a outros algoritmos aí. Nós já vimos, por exemplo, o merge short lá no início do curso, que ele é n log n. Esse daqui, ele continua sendo quadrático. A gente viu a conjectura do algoritmo da semana passada, do Knut, que ele é n elevado a 1 sobre 25, do shell sort. Então, ele tem um número muito grande de movimentações de elementos. Assim, não deve ser usado se a estrutura a ser ordenada for complexa. Mas, se a gente está trabalhando com alguma estrutura que não é um simples array, talvez isso nos cause problema, por conta de manipulação de memória. Então, independente do caso pior, melhor, ou caso médio, a gente vai ter sempre n menos 1 comparações, mais n menos 2 comparações, mais n menos 3 comparações, até 1, que no final das contas é um somatório, né? De 1 a n menos 1 do i, que é n menos 1, vezes n sobre 2, que é n quadrado. Mas, reforço, aquele algoritmo, que é o algoritmo que a gente fez, é melhor, a troca, dependendo da situação, ele já resolve bem rápido. Então, já nos traz alguma melhoria. Bom, vamos ver uma outra melhoria aí para o tal do bubble sort, que é o shake sort. Vocês já devem ter se perguntado, por que que eu não vou da esquerda para a direita, levando o maior elemento, aí eu desloco uma posição para a direita, aí eu vou trazendo da direita para a esquerda o menor elemento, aí eu desloco outra posição. Então, você vai sempre ganhando uma posição para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, levando o maior para a direita, e o menor para a esquerda. Shake sort, né? Shake, agitação. Então, é essa a ideia de método da agitação, é você fazer esses deslocamentos, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, um aperfeiçoamento do método, ele pode ser esse, né? Que ao final de cada varredura feita da direita para a esquerda, a gente realiza outra da esquerda para a direita. De tal modo que o maior elemento vai para a direita, e o menor elemento vai para a esquerda. Então, shake sort, método de ordenação por agitação. Bom, o procedimento básico, né? Um pseudo-código aqui, um algoritmo em alto nível, dou shake sort, ok. Em cada passo, cada elemento, ele é comparado com o próximo, da esquerda para a direita. Entre o L e o R, sendo que o L é o elemento mais à esquerda, o R é o elemento mais à direita. Se o elemento estiver fora de ordem, a gente troca. Por isso que ele continua dentro da categoria da ordenação por troca. Cada elemento é comparado com o próximo também, da direita para a esquerda, do R até o L. Se estiver fora de ordem, a gente troca. E a gente realiza tantos passos quanto forem necessários, até não ter mais nenhuma troca. Lembre-se que os elementos já colocados em ordem não precisam mais ser objetos de comparação. Isso daqui vai ter um pulo do gato na hora que a gente praticar, aqui o shake sort, e também na hora que a gente for ver o algoritmo dele. Bom, deixa eu beber outra água aqui. Vou pegar o nosso mesmo array lá. Array com oito elementos. Agora a gente vai ter um ponteiro, né? Um apontador L para o primeiro elemento da esquerda, um apontador L para o último elemento da direita, um apontador L para o último elemento da direita, um apontador L para o último elemento da direita. Então a gente vai, inicialmente, a gente vai comparar pares consecutivos da mesma forma que a gente fez no bubble da esquerda para a direita. A partir de L até quem? Até R, né? Beleza. Então vamos lá. Vou comparar. 44 com 55. Não troco. 55 com 12. Troco. 55 com 42. Troco. 55 com 94. Não troco. 94 com 18. Troco. 94 com 6. Troco. E 94 com 67. Troco. Qual foi a última posição que a gente fez troca? Foi essa, né? Foi a 6. Concorda? 94 com 6. 94 com 67. Então foi a posição 6. É isso que eu quis dizer aqui. Bom, perceba então que no final da primeira varredura da esquerda para a direita, nós temos o maior elemento na última posição do array. E o R nós vamos deslocar para a última posição que a gente fez a troca. Ou seja, para a posição 6. Então, na próxima vez, agora a gente vai varrer da direita para a esquerda. A gente vai começar a partir da última posição que a gente trocou. 66. Agora vamos lá. A gente tem que vir de lá para cá, né? O 67 com o 6. A gente troca? Não. Porque o 6 continua sendo menor. O 6 com 18. Troca. Porque o 6 é menor do que o 18. O 6 com 55. Troca. Porque o 6 é menor do que o 55. O 6 com 42. Troca. O 6 com 12. Troca. O 6 com 44. Troca. Qual foi a última posição que a gente fez troca da direita para a esquerda? Foi essa mesmo, né? Foi entre o 6 e o 44. Então agora a gente vai deslocar o L para a posição 1, que é a posição do 44. E perceba que no final dessa varredura da direita para a esquerda, a gente tem o menor elemento lá na esquerda. Bom, fica claro que a gente já está tendo alguma melhoria com relação ao shake sort, né? Pro Knut não tem. Porque no pior caso, assim, tauticamente, ele continua sendo quadrático, né? Porque ele está sempre perdendo um único elemento, mas sempre indo e voltando e voltando. É como se a gente tivesse n-1, n-2, n-3, mais 3, mais 2, mais 1, comparações, que vai, no final das contas, cn-1 vezes n sobre 2, que é n quadrado. Mas pensando em manipulação, troca, a gente tem uma melhora. Vamos continuar, para entender esse trem aqui. Agora vê que o R vai estar aqui. E o R continua onde ele estava, né? Então vamos lá. 44 com 12, troca. Porque 44 é maior do que 12. 44 com 42, troca. 44 com 55, não troca. 55 com 18, troca. E 55 com 67, não troca. Percebe que aqui a gente não tem troca, certo? Esse elemento já estava na sua última posição. A gente fez a barredura da direita para a esquerda. Temos o segundo maior elemento na direita. Qual foi a última troca que a gente fez? Não foi entre o 18 com 55? Foi. Então quer dizer o quê? Que aqui já estava na posição correta, e aqui também já estava na posição correta. Então a gente vai deslocar o R agora para quem? Para a última troca, que é a posição do 18. Então percebe que a gente está melhorando também em questão de manipulação, né? Agora a gente vai barrer do 18, que é o R, até o L. 18 com 44. Troca. Troca. 18 é menor que 44. Trocou. 18 com 42. Troca. 18 com 12. Não troca. 12 já está na última posição. Então aqui a gente teve uma manipulação de troca entre o 42 e o 18, então o nosso R vai deslocar para a posição aqui do 2. Muito bem. Então vamos lá. Olha que interessante que vai rolar aqui. Vamos lá. Da esquerda para a direita. 18 com 42. Não troca. 42 com 48. Não troca. Percebe que a gente não fez nenhuma troca? Não fizemos nenhuma troca? Terminamos a varredura com o shake sort, já na terceira varredura da esquerda para a direita, que foi uma varredura a menos, vamos dizer assim, em relação ao anterior. E nesse momento a gente já tem o nosso array ordenado. Bom, como que é o algoritmo? Olha só. A gente tem a varredura da esquerda para a direita, nós temos a varredura da direita para a esquerda. O L sempre começa em zero. O R começa em N menos 1 elementos do nosso array. Max é a quantidade de elementos que eu tenho no nosso array. O calto inicializando ele aqui com max menos 1. Tenho duas variáveis de ajuda. Vamos lá. Da esquerda para a direita. Então a nossa J vai do L, zero, até o J, que é o R, da esquerda para a direita. Se o VET de J for maior do que o VET de J mais 1, ou seja, eu preciso trocar da esquerda para a direita. A gente faz a troca e eu guardo no elemento K a última posição de troca, porque se eu não entrar mais nenhuma troca, eu sei que o R meu agora vai ter um novo valor de troca. Pegaram ideia? Aí agora a gente tem um R com um novo valor de troca, que foi atualizado. Se houve troca em todas as posições, o R vai ter a N menos 1 posição. Caso contrário, vai ser a última posição de troca, que é a K. Aí a gente vai ter do for, agora o J vai do R até o L, menos menos. Se a posição do J, menos 1, for maior do que a posição do J, eu tenho que trocar. Faz a troca e no K eu guardo a posição do J. Ou seja, no final dessa barredura aqui, a gente vai colocar em L a posição, a última posição que nós trocamos. E nós vamos fazer isso tudo até o R ser menor do que R. É isso. Essa é a proposta do ShakeSort, bem tranquilo de entender o funcionamento dele. O algoritmo está dado, bem próximo da linguagem C. Aí vai depender de ajuste, da forma como vocês manipulam. Mas dá para perceber que ele é quadrático, no pior caso, né? Porque a gente tem um for quadrático para lá, um N para lá, um N para cá. E a gente tem aqui o L sendo maior que R. Então, no final das contas, a gente vai acabar sendo, no pior dos casos, quadrático. Porque ele sempre vai ter que fazer todas as trocas para a direita e todas as trocas para a esquerda. Então, aqui eu deixo uma outra simulação para vocês fazerem para casa. Tenta fazer, parando aqui, com o ShakeSort, um exercício prático, para ver se vocês entenderam, memorização mesmo, é importante vocês fazerem isso. E aqui já fica a resposta, então, para vocês compararem. Perceba que nesse array, com apenas três ordenações, três iterações, três vendeduras, a gente consegue, então, ter a ordenação proposta pelo ShakeSort. Bom, alguns pontos aí para serem destacados. Então, para o Knut, o ganho obtido, ele não é significativo. Ele é considerado mais um fantajoso quando se sabe a priori que os elementos já estão em ordem, realmente, se já está próximo da ordem, como a gente tem aquela variável já de controle, e a gente tem essas arreduras para a esquerda e a direita, ele relativamente é mais, ele é bem mais rápido, vamos dizer assim, em relação ao próprio Bubble Short. Então, só que assim, fica claro que, para o pior caso, na análise sintótica, ele é quadrático, como a gente acabou de comentar, analisando o algoritmo anterior. Muito bem. Agora, o Combo Short, ele é uma melhoria também do Bubble. Eu nem vou trazer exemplo prático para ele, porque a proposta dele é o seguinte, a partir de experimentos práticos, o rapaz que propôs o Combo Short, ele fala que existe um ganho expressivo no método da bolha, quando você usa uma estratégia para promover os elementos do Array nas suas direções, ou seja, a gente vai deslocando, com saltos maiores, com saltos mais próximos de suas posições. E com base em estudo, os saltos, ou seja, as comparações dos elementos vai ser sempre com altura, e essa altura é a proporcional à quantidade de elementos que a gente tem no Array dividido por 1.3. Então, a gente se compara sempre com 30%, vamos dizer assim, a mais do que o 1 em 1 que a gente faria. Só que tem uma outra condição, quando a altura for igual a 10 ou 9, a gente tem que considerar uma altura de 11, e isso tudo é baseado em experimentos. Se vocês se interessarem, peço para procurarem e entender a explicação. Tem vários livros, inclusive, tem uma apostila do professor Sidney Brito da Federal de Itajubá. Eu tive aula com ele, inclusive, que explica a ilustração desses experimentos. Mas, na prática, então, pensando no próprio algoritmo do Bubble Sort, notem que a ideia do Bubble Sort mantém exatamente igual nos dois ford, só que agora o ford fora está trocado por um dual-wild. o que está acontecendo? Percebe que a gente tem agora uma variável h de altura que vai ser sempre proporcional ao n sobre 1.3, ou se o h for 9 ou 10, ele vai ter um valor de h igual a 11, como na própria definição. E o for, ele vai fazer um for comparando o elemento i com o elemento i mais h. Então, percebe que as comparações de troca vão ser sempre proporcional à altura. então, ele faz isso da esquerda para a direita e, enquanto a nossa altura for maior do que 1 e a gente vê a troca. Então, ele continua sendo quadrático, só que ele tem uma quantidade de trocas menores. E aqui, até uma simulação que eu fiz aqui antes dessa aula mesmo, para esse mesmo vetor aqui, esse mesmo array, desculpa, com oito elementos, comparando, eu fiz um programa na linguagem C, que imprimia a quantidade de trocas e comparações e varreduras que eram feitas pelo método bubble, sort, shake, sort, comb, sort, para esse mesmo array. E aí, a gente pode perceber que, assim, a quantidade de comparações é muito parecida, mas a quantidade de trocas no comb, sort, ela melhora consideravelmente. se a gente fosse considerar como elementos, operações básicas da comparação, a troca e a comparação, provavelmente dito, da ordenação, e a gente for somar isso e isso, a gente percebe que o combo, sort, ele tem uma melhora, principalmente por conta da quantidade de trocas que tem. Então, esse é um exemplo que eu vou deixar para vocês estudarem em casa, fazer na prática, por exemplo, ordenando para esse algoritmo aqui. Ele é mais chato porque você vai ter que trabalhar com potência, com a divisão da altura, mas ele é chato só por isso, porque tem que fazer uma conta para ver de quanto em quanto que a gente vai trocando. Só por isso. E o último, então, a gente vai acabar a aula mais rápida, hoje, a gente vai tomar a aula próxima de uns 45 minutos, que era a proposta inicial mesmo. É o QuickSort, o nome já fala, ordenação rápida, ordenação veloz. Então, ele é um método bastante eficiente dessa categoria de permutação. É um dos melhores métodos de ordenação de array, se não o melhor. Ele tem uma condição de um caso horroroso, que a gente vai ver. que ele fica quadrático, mas se a gente for pegar, considerando um array que esteja bastante desordenado, ele é muito eficiente. Ele adota o princípio de que é mais rápido classificar dois arrays com um tamanho com N sobre dois elementos, do que um único array com N elementos. Então, notem que a gente vai aplicar no QuickSort o quê? O nosso querido paradigma da divisão e conquista. É, que a gente aprendeu e fez exemplos e não foi à toa que a gente está aprendendo um método de ordenação depois de ter identificado e exercitado a ideia aí da divisão e conquista. Bom, e, então, assim, como que funciona a proposta da divisão e conquista do QuickSort? A gente vai ter os elementos aqui. Tem aqui o nosso array, os elementos, cada tamanho da barra, vamos dizer assim, que é o tamanho do elemento, corresponde ao tamanho do elemento, então ele está desordenado, certo? Então, a divisão, a gente vai escolher um pivô, P, do nosso array. E aí, a gente vai dividir o nosso array em dois grupos. Um grupo, que a gente vai ter os elementos menores do que o pivô e um grupo, que a gente vai ter os elementos maiores do que o pivô. Então, percebe que ao escolher o pivô, a gente vai fazer a ordenação e da esquerda aqui a gente só tem elementos menores e para a direita a gente só tem elementos maiores. Na hora que a gente fizer essa divisão, a conquista é ordenar recursivamente o vetor, o array da esquerda do pivô e o array da direita do pivô. Escolhendo o outro e o pivô e tal. E a combinação é na hora que a gente tem a solução combinada do vetor da esquerda, do array da esquerda, do pivô e do array da direita. Então, perceba que ele é muito tranquilo de se entender quanto à proposta de divisão, conquista e combinação. Beleza. O ponto mais crítico do array, do algoritmo quicksort é exatamente essa decisão de encontrar o pivô. Então, vamos supor que a gente tem um array aqui, vet, que a gente vai dividir do elemento zero, um segmento de zero até k-1 elementos, que vão ser os elementos menores ou iguais ao pivô. A gente vai ter um segmento 1, que tem um único elemento, que é o pivô. E a gente vai ter um segmento 2, que são os elementos maiores do que o nosso pivô, que é o veste de k, que é de k-1 até o max-1 elementos, que é a quantidade de elementos menos 1. A escolha do elemento pivô, que divide o array em três segmentos, pode ser realizada de forma arbitrária. Pode ser o primeiro pivô, pode ser o primeiro elemento, pode ser o último, pode ser o elemento do meio, pode ser um valor aleatório. Então, tem várias estratégias estratégias que impactam inclusive na complexidade. No nosso caso, a gente vai considerar a posição central do nosso array, porque é uma das propostas melhores, mas a melhor é a proposta de encontrar mediana, que é o valor médio ali, mais próximo do valor médio que a gente tem no nosso array. E aí, a gente faz essas movimentações, essas ordenações, bom, então, vamos lá, qual que é a proposta, vamos estudar aqui o pseudo-código, né, a estratégia do quicksort. Então, enquanto o array estiver desordenado, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher de maneira arbitrária um elemento, x, o nosso array, para chamar de pivô. Para nós, nós vamos considerar a parte central, o elemento meio. aí, a gente vai ter dois ponteiros, o i e o j. O i vai estar na primeira posição da esquerda e o j vai estar na última posição do array. Beleza? Aí, a gente vai percorrer o array da esquerda para a direita e verificando o elemento na posição i em comparação com o pivô. se o elemento da posição i for menor do que o pivô, você vai barrendo até chegar no pivô. Se você encontrar algum elemento maior do que o pivô, aí fere aquela regra de que no array da esquerda a gente tem elementos só menores. Então, você vai parar naquela posição. Aí, você vai fazer a mesma coisa da direita para a esquerda. Você vai comparando os elementos do vete de j até encontrar algum elemento que seja menor do que o pivô. Na hora que você encontrar, você faz a troca porque você vai ter um elemento que é menor do que o pivô que deveria estar no array da esquerda e a mesma coisa um elemento que é maior do que o pivô aqui desse lado que deveria estar no array da direita. Aí, você troca, simplesmente troca os dois. E você incrementa o i e o j até um ser maior do que o outro que é o nosso ponto de parada. E esse processo de varredura ele continua até o i ser maior do que j e depois o que a gente faz? A gente fez essa internação, essas trocas. No final dessa primeira interação a gente vai ter um pivô com elementos só menores na esquerda e elementos só maiores na direita. Aí, a gente faz a mesma coisa para o array da esquerda e a mesma coisa para o array da direita. Pegaram a ideia? Então, vamos lá. Vamos tentar praticar, exercitar. Parece confuso, mas não é confuso. é super tranquilo. É difícil se eu falasse assim, escreva esse algoritmo. Aí, pensar nessas nuances por conta da divisão e conquista que aí acaba trazendo a recursividade no processo pode ser um pouco mais complicado de projeto. mas para a aplicação para estudo não é difícil. Então, vamos pegar o mesmo array. Notem que aqui eu tenho o i e o j que é o l e o r aqui do meu exercício da parte prática aqui. Temos que encontrar o pivô. O pivô sempre vai ser o elemento do meio. O elemento do meio é zero mais sete que é sete dividido por dois que é três. O pivô está aqui na posição três que é o elemento quarenta e dois. Bom, vou fazer a primeira varredura. Vamos lá. Eu estou deixando impresso aqui tudo para facilitar o nosso entendimento. Vou comparar. Quarenta e quatro é maior do que o pivô, quarenta e dois? É. Paro. Paro aqui e vou deixar assinalado. Agora, vamos da direita para a esquerda. Sessenta e sete é menor do que quarenta e dois? Não. Seis é menor do que quarenta e dois? É. Então, está ferindo a nossa regra. Eu vou trocar o quarenta e quatro com seis. Notem que a gente troca o quarenta e quatro com seis. A gente incrementa uma posição do L e a gente decrementa uma posição do R. Beleza? Aí, vamos de novo. Cinquenta e cinco é maior do que quarenta e dois? É. Percebe que essa varredura do L, eu quero sempre pegar elementos maiores do que o pivô e jogar para o outro lado e a varredura do R, eu quero pegar sempre elementos menores do que o pivô e jogar para a esquerda. Muito bem. Então, vou voltar. Cinquenta e cinco é maior do que quarenta e dois? Já para aqui. Beleza. Aí, a gente estava aqui. E o dezoito é menor do que quarenta e dois? É. Efetua a troca. Trocamos, deslocamos uma posição do L e do R e do R. Beleza. Aí, vamos lá. Doze é menor? é menor do que quarenta e dois. Quarenta e dois é menor do que quarenta e dois? Não. Então, para aqui também. Noventa e quatro é maior? É maior. Quarenta e dois é menor? Não. É igual. Então, no final da varredura, o meu R está aqui na posição quatro e o R está na posição dois. Beleza? E perceba que nesse momento, com esse pivô, eu só tenho nesse segmento da esquerda, elementos menores do que quarenta e dois e nesse segmento da direita, elementos maiores do que quarenta e dois. E aqui eu tenho as variáveis de controle que eu fui usando para o I e para o J para vocês estudarem com calma o que eu fui falando aqui na explicação. Muito bem, o que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para esse segmento e a mesma coisa para esse segmento. A gente vai encontrar um pivô para cá, vai fazer esse mesmo processo e vai fazer a mesma coisa para cá. Então, vamos lá, que é isso que eu estou explicando. Então, vamos fazer para o da esquerda primeiro. Zero mais dois, dois dividido por dois é um, meu pivô é o dezoito. Vamos varrer da esquerda para a direita. Seis é menor que dezoito? É, fica. Dezoito é menor que dezoito? Não, não, para. Doze é menor que dezoito? É, troca. Fez a troca, aí a gente vai ter, perceba que aqui a gente já tem quase que o nosso segmento ordenado, só que o que acontece? A gente vai ter um i parado em um e um j parado lá no zero. Então, assim, no final das contas, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa recursivo para esse cara? Vamos ter, né? O que está acontecendo aqui? A gente não precisa repetir o processo para o que está à direita do nosso array, porque a direita da nossa array a gente tem um único elemento, mas à esquerda a gente tem dois elementos, então vamos fazer o processo para a esquerda. O para a esquerda a gente só tem que pegar o seis e o doze. Então, zero mais um dá um, divido por dois e dá zero, o pivô é seis. Da esquerda para a direita já parei, da direita para a esquerda. Doze é menor do que seis? Não. Então, a gente não faz troca nenhuma, ele já está ordenado, a gente garante então nesse momento que essa parte aqui, à esquerda daquele primeiro pivô nosso, já está ordenada. Só que a gente tinha que fazer para o lado da direita, né? Então, vamos fazer para o lado da direita, que começa aqui na posição quatro. Então, para encontrar o pivô, quatro mais sete dá onze, dividido por dois, dá cinco. Então, o elemento nosso pivô, nosso 55. Então, vamos lá. 94 é maior do que 55? É, para. Paramos e aguardamos. 67 é menor do que 55? Não. 44 é menor do que 55? É, para. Troca os dois. 44 vem para cá e o 94 vem para cá. A gente incrementa um para cá e decrementa um para lá. aqui eu continuo, esse cara é maior? Não. Aí o outro aqui, esse cara é menor? Não. Então, acontece a inversão. A gente vai ter o nosso R parando aqui na posição quatro e o nosso R parando aqui na posição seis. Perceba nesse momento que o R parando na posição quatro, a gente não tem nada a comparar à esquerda do nosso primeiro pivô, porque a gente tem um único elemento. só que à direita a gente tem dois elementos, então a gente tem que fazer o processo de comparação, que é isso que eu estou explicando aqui embaixo. Então, fazendo a comparação só para aquela parte à direita, seis mais sete dá treze, dividido por dois dá seis, o nosso pivô é o seis, a esquerda não tem nada, sessenta e sete menor do que 94 é, faço a troca, nesse momento a gente vai ter um I maior do que J, a gente não vai ter mais nenhum segmento para ser ordenado, no final, então, a gente já tem o nosso elemento ordenado. Não é difícil, perceberam? Quanto o pivô, barra da esquerda para a direita e encontra o que é maior, para, vai da direita para a esquerda e encontra o que é menor, para, troca, vai fazendo isso até o I ser maior do que J, aí você vai trabalhar com a esquerda do pivô e a direita do pivô, é só isso, mais nada. Bom, o algoritmo, quando ele é dado, ele não fica difícil, né? Notem agora que o nosso algoritmo ele é recursivo, tem o quicksort procedural, né? Sem ser recursivo, geralmente eu pediria para vocês tentarem propor esse sem ser recursivo, mas eu não vou fazer essa sacanagem não, deixa aí para a turma do ano que vem, talvez com o ensino presencial, mas o recursivo então a gente passa o vetor, passa o início e o fim que é para ter esse controle do I e do J porque a cada recursividade a gente vai ter um novo início e um novo fim, por isso que a gente está passando eles. Eu preciso ter o pivô e o elemento do meio, então notem que o meio é simplesmente para encontrar a posição do meio do meu pivô e o pivô é o elemento do meio que eu não quero perder como referência. Bom, aí a gente tem um dual while enquanto o J for maior do que I, ou seja, na hora que o I passar o J, quer dizer que a gente já cruzou os dois e a gente vai parar, eu vou varrendo da esquerda para a direita enquanto eu não tiver elementos maiores do que o pivô. Na hora que eu encontrar algum elemento maior do que o pivô, eu paro. Aí eu vou varrendo da direita para a esquerda enquanto a gente não tiver nenhum elemento menor. Na hora que eu tiver um elemento menor do que o pivô, a gente para. aí se o I não for menor do que o J, a gente faz a troca e atualiza o I e o J. Faz isso e é aquela primeira varredura. Aí o que a gente faz? A gente não tem que fazer o mesmo processo para a esquerda e para a direita. Então o mesmo processo para a esquerda e para a direita, se o início for maior do que o J, que é a nossa variável de controle ali, a gente vai passar para fazer a ordenação do vetor do nosso array do início até o J. E se o fim for maior aqui do que o I, a gente vai passar a ordenação do I até o fim. Então no final das contas a gente está pegando o I não tinha que ser deslocado para o lado direito do pivô, a gente vai mandar ordenar do I até o fim. O J não tinha que ser deslocado para a direita, desculpa, para a esquerda do pivô, aí a gente vai do início até o J. É isso que ele está fazendo. É só isso o nosso algoritmo. Perceba que não é difícil. Talvez implementando ele, tentando entender o que está rolando, fica um pouco mais claro. Uma outra proposta de exercício que eu poderia estar passando para vocês é tentar encontrar um pivô de uma maneira mais apropriada. Por exemplo, calcular a mediana do nosso array e aí vocês usarem aqui como pivô não o elemento do meio mas a mediana, por exemplo. Bom, aqui eu estou deixando um outro para vocês estudarem em casa, um outro array e aí eu peço para vocês fazerem isso e é claro que eu estou deixando aqui a resposta para vocês da ordenação, mas não vou entrar nos detalhes, estou deixando aqui simplesmente uma questão de estudo de vocês. Se a gente tivesse sala de aula eu estaria exercitando junto, vou deixar para vocês fazerem. Bom, agora analisando a complexidade a gente tem que obrigatoriamente analisar a complexidade no pior e no melhor caso. Bom, o pior caso é quando a gente tem segmentos totalmente desbalanceados em que a gente vai acabar dividindo o nosso array em listas com 1 e com n-1 elementos. Isso vai acontecer quando? Quando o pivô for sempre o menor ou o maior elemento. Porque se o pivô for o menor elemento, como tem nesse exemplo aqui, a gente vai sempre deslocar e a gente vai ter que trabalhar recursivamente com n-1 elementos. E o pivô for o menor elemento de novo, a gente vai trabalhar com n-1 elementos. Então, no final das contas, a gente vai trabalhar com a nossa série aritmética já conhecida, que é com t de n-1 mais t de n-2 mais t de zero, enfim, que é o n-1 vezes n sobre 2. Então, quando a gente tem essa situação, esse somatório aqui, a gente acaba tendo um quick sort quadrático. É horroroso. pivô, se a gente tem segmentos balanceados em que o pivô é sempre o elemento mais próximo da média, geralmente a mediana, a gente consegue produzir duas listas que nunca vão ser maiores do que n sobre dois elementos. Nesse caso, no melhor caso, sempre considerando o pivô como sendo próximo dessa mediana, notem que a gente se aproxima daquela árvore de ter um t de n, t de n sobre dois elementos, t de n sobre dois elementos e o nosso processo de combinação, ele é um processo, aquele processo da varredura inicial que é n. Então, perceba que a gente consegue escrever uma recorrência que a nossa recorrência vai ser um t de n menor ou igual do que dois t de n sobre dois mais um n. E isso aqui, se a gente aplicar o teorema mestre, vai ser o n de log de a na base b, que vai ser um n elevado a log de 2 na base 2 que é 1. Então, esse n log de a na base b vai dar n como resultado, que é a mesma ordem do teta de n. Quando isso acontece, a complexidade cai no segundo caso no teorema mestre, que vai ser um n vezes lg de n. Então, perceba que o que surge é muito rápido e ele se assemelha aqui. então com o merge sort. Muito bom. Perceba que é um ótimo algoritmo. É um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito do hip sort também. Eu acho muito bonito de essência de projeto. A proposta desse daqui, do QI, que também é muito bonito de essência. bom, a gente finaliza a aula. Acabei estourando um pouquinho, não tem problema. Está com menos de uma hora, está show. É o primeiro exercício. Eu estou pedindo para vocês simularem nesse array aqui com oito elementos. O bubble sort, o bubble sort melhorado, o shake sort, o combo sort, o quick sort. Eu quero que vocês mostrem passo a passo o processo de ordenação para cada um deles, para vocês entenderem, praticarem melhor ainda a proposta de ordenação para cada um. Então toda a variável de controle, toda a situação de varredura, eu quero ver separadinho. Então vocês podem resolver no papel, não tem problema, no computador, escaneiam e entregam lá no exercício. Tranquilo? E é claro, a gente tem a parte prática de implementação em que eu gostaria que vocês implementassem na linguagem C em projetos diferentes, em programas diferentes, o bubble sort, o bubble sort melhorado, o shake, o combo, o quick, da forma como eu propus aqui, vocês já tem o algoritmo, vocês só vão ter que fazer alguma adaptação no algoritmo por conta da forma como vocês vão manipular essas funções. E era isso, gente. A gente termina é uma aula mais tranquila. Semana que vem ela é também uma aula tranquila porque a gente vai revisar o merge sort e vai aprender o radix sort que é um algoritmo que a gente não classifica, mas a gente vai trabalhar com os dois algoritmos de seleção que é uma proposta diferente que é o select sort e o rip sort que na minha opinião como projeto é um dos mais interessantes aí. Só que a gente precisa do conceito de árvore para entender. Mas é isso, gente. espero que vocês estejam acompanhando as aulas não desistam. Eu falei para vocês que ficava mais tranquilo depois no finalzinho fica chato mas a gente vai tentar ver de uma maneira diferenciada. Façam as listas como eu disse a proposta é que a gente faça os exercícios com algum peso bem grande e tenha uma prova que é um exercício de consulta porque não dá para controlar chamar de prova para vocês fazerem em casa com um peso menor. Se vocês fizerem continuarem entregando as listas eu nem vou fazer essa prova. Aí vai ficar vai depender da qualidade do trabalho de vocês. Daqui duas ou três semanas eu já vou ter a nota que vocês têm parcial e aí a gente toma uma decisão juntos. mas é isso gente valeu para vocês boa semana beijão tchau tchau mesmo